O meu reggae na xadra é assim Aventuras, loucuras e fim A gente bebe, a gente curte Pra até ficar ruim Pra não estremecer tudo As novinhas tão dançando Pega a visão e seu esquema Com ela não tem problema Pega a visão e seu esquema Ela senta aqui que não vai Ela senta aqui que não vai E mata ela em braço Ela em braço No pé que mata o homem Ela senta aqui que não vai Ela senta aqui que não vai E mata ela em braço Ela em braço Sonho de ser feliz Clube dos primários Social, clube, a gente não gostei E o meu reggae na xadra é assim Aventuras, loucuras e fim A gente bebe, a gente curte Pra não estremecer tudo As novinhas tão dançando Pega a visão e seu esquema Com ela não tem problema Pega a visão e seu esquema Ela senta aqui que não vai Ela senta aqui que não vai E mata ela em braço Ela em braço A gente não para, 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 a gente não para Só a vida de escara e do que estrapeze A pereta é segura, viu? Eu sou de emo, gente, é a visão A cabeça, vai O reggae na sacra é assim, a pereta é assim, a gente leva, a gente continua, a pereta é ruim A gente não estrapeço tudo, as caminhas tão dançando, pega a visão e a sua esquerda, com ela não tem problema Pega a visão e a sua esquerda Ela senta aqui que não vai, ela senta aqui que não vai, e praza é lá e prazo, é lá e prazo, é lá e prazo O reggae é tudo, ela senta aqui que não vai, ela senta aqui que não vai, e praza é lá e prazo, é lá e prazo O reggae é tudo, ela senta aqui que não vai, 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 ela senta aqui que não vai Tem aquela visão porque é céu em cima, viu, velho? Esse canal do parceiro aqui Todo mundo junto Primeira mão, né? Primeira mão pra vocês aí E meio ambiente que já tá registrado